Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os produtos que me desiludiram e é o meu primeiro vídeo sobre os produtos que me desiludiram não gosto muito de vídeos destes em que eu esteja a falar mal de produtos não é que eu não possa fazê-lo, mas é sempre um bocado prefiro falar de coisas boas do que coisas más no entanto, vocês já me pediram algumas vezes para eu fazer um vídeo de produtos que me desiludiram e eu própria também queria fazer porque é uma maneira de eu poder avisar-vos do que é que está mau, na minha opinião, por aí e antes de eu começar o vídeo quero desde já pedir desculpa às pessoas que gostam destes produtos há aqui alguns produtos que no geral a maior parte das pessoas não gosta mas há dois ou três produtos que são aquele típico produto que toda a gente gosta menos eu e eu peço desculpa desde já a quem gostar de algum dos produtos que eu esteja aqui a dizer que não gosto é uma questão de preferências, maquilhagem resulta de maneiras diferentes para todas as pessoas e não é por eu não gostar que o produto é mau ou que vai resultar sempre mal em toda a gente portanto, eu não gosto só porque não resulta comigo ou porque eu nunca consegui fazê-lo trabalhar bem no entanto, é a minha opinião vamos começar com o vídeo ora, na primeira categoria de bases tenho duas que quero falar a primeira não é de surpresa nenhuma eu tenho um vídeo inteiro a falar desta base fiz uma review da base e vou linkar aqui em cima para quem não viu já é um vídeo um bocado antigo mas eu deixei bem claro porque é que eu não gostava desta base neste vídeo esta foi um lançamento do ano passado, 2016 que é da Maybelline, é a Dream Velvet e é suposto ser uma base com um aspecto muito natural, hidratante e mate ao mesmo tempo porque na altura deixou-me logo um bocado intrigada porque mate e hidratante é um bocado contraditório existe, mas é um bocado difícil de encontrar, muito menos com uma textura tão espessa como esta e obviamente que ela não era nem mate nem hidratante e era super espessa, super difícil de trabalhar com ela e era mesmo muito difícil de espalhar e tinha no geral um aspecto péssimo e eu não gostei nada desta base e outra base que eu também quero falar que este, este por causa eu nunca ouvi ninguém falar no entanto, como eu gosto de algumas das coisas da Catrice eu decidi comprar esta base que é a Catrice All Matte Plus e diz que é Shine Control, matificante, longa duração e oil free portanto, tinha tudo para dar certo tem uma embalagem toda XPTO de vidro com o pump é toda XPTO diz que te põe a pele mate, tem longa duração, é oil free parece que é tudo o que se quer principalmente para uma pele oleosa como eu parece ser tudo o que se quer no entanto, esta base, assim que se aplica na pele pelo menos comigo, atenção fica super brilhosa tipo, mega dewy e gordurosa nem com pó eu consigo fixá-la de modo ela ficar com um aspecto sequer mate e parece mesmo que tem óleos na fórmula por ser tão rica e gordurosa e cremosa e eu sinto mesmo a base na minha pele sabe aquela sensação que tem uma camada gordurosa e quente por cima da pele é essa sensação e de seguida quero falar de dois corretores um deles também já falei há pouco tempo que foi, esta foi uma descoberta assim mais recente este é da Wet n Wild, é o Cover All Concealer e pelo nome Cover All, não diz nada na embalagem mas pelo nome Cover All parece que é tipo com imensa cobertura portanto cobre tudo, Cover All no entanto, ele não cobre absolutamente nada ele na altura que se põe na mão, ou na pele neste caso parece ter imensa cobertura e quando começamos a espalhar a cobertura simplesmente desaparece não sei, desaparece desaparece e fica super peguejoso na pele mas tipo, desaparece completamente cobertura tem tipo zero e também quero falar desta Physicians Formula que é o Nude Wear Touch Glow este é aquele que tem tipo um lacinho aqui claro que eu só tenho um lado mas pronto ele é a coisa mais aguada desta vida parece que em vez de ser um concealer ou um iluminador é água tingida com um bocadinho de cor da pele obviamente porque por ser água vai deixar o aspecto muito luminoso que ele realmente diz que deixa o aspecto muito luminoso mas é tão sheer e tão aguado que não cobre absolutamente nada portanto eu não gostei porque eu acho que por muito touch of glow e muito luminoso que se queira que as coisas fiquem tem que sempre cobrir alguma coisa e ele não só não cobre nada como a pouca cor que tem e passado 2 ou 3 minutos está na pele e começa a oxidar e fica tipo rosa e portanto não gosto nada, nada, nada deste de seguida quero falar de 2 produtos de sobrancelhas um deles não é surpresa se viram uma ouvida de produtos melhores e piores da NYX se viram a falar deste produtinho que é um género de um dupe para os Aquabrow da Make Up For Ever e a fórmula é boa teria tudo para funcionar bem no entanto as cores são muito, muito, muito más e portanto foi um produto que a meseludiu não pela fórmula eu acho que a fórmula é boa e faz realmente lembrar o da Make Up For Ever e o conceito também é ótimo e eu gostaria mesmo que ele resultasse era nas cores e o que me deseludiu foi as cores porque por muito boa que a fórmula seja se as cores forem más eu não vou conseguir usar e isto é literalmente castanho para as sobrancelhas e agora vou falar de um produto que eu tenho a certeza que vai imensa gente odiar-me aí desse lado peço desculpa é um produto que imensa gente gostou e eu no geral adorei a coleção de sobrancelhas de Benefit no entanto eu não consegui gostar deste Goof Proof eu não sei se cheguei a mencionar ou não eu por acaso estava super ansiosa por comprar este e eu não gosto desta ponta e eu tenho a perfeita noção que isto é mesmo uma questão de preferência o produto em termos de fórmula é bom os tons são eles têm vários tons e são acinzentados e a fórmula em si está boa eu é que não gosto e as cores também eu é que não gosto mesmo desta ponta não consigo dar bem com este tipo de pontas assim mais grossas e angulares este para mim é muito grosso muito angular e transfere muito produto de uma vez para a sobrancelha para quem tem umas sobrancelhas grossas e preenchidas e lindas e só quer preencher mesmo um bocadinho se calhar isto é um produto fabuloso eu conheço muita gente que gosta deste produto amigas minhas próximas que adoram portanto eu tenho perfeitamente noção tenho a perfeita noção que isto é uma questão pessoal isto para quem tem umas sobrancelhas danificadas e precisa de alguma precisão não dá é muito espesso muito grosso transfere muito para a sobrancelha e rapidamente ficamos com um bloco muito forte de sobrancelhas e agora vocês dizem Rita mas tu tens andado a usar as sobrancelhas um bocado mais fortes ultimamente mesmo assim mesmo assim eu com este acho que fica tomate portanto não consegui gostar e eu sei que eu sei que a gente gosta desse lado mas pronto é não é esse de seguida tenho dois produtos dois que quero falar o primeiro também é um produto que monta este jeito aliás os dois produtos são dois produtos que a gente gosta eu conheço algumas pessoas ok não vou ser exagerada eu conheço algumas pessoas que também não gostam disto mas a sério a maior parte tipo 95% da população mundial adora este eyeliner em gel da Inglot que é o 77 que é super cremoso e super mate e super preto e nisso eu tenho que concordar ele é super mate e super preto e super cremoso e é das fórmulas mais fáceis de usar quem me dera a mim que todas as fórmulas fossem assim no entanto de nada me serve ser tão preto e tão mate e tão fácil de usar se passar 10 minutos eu tenho que preto em toda a minha pálpebra e ok eu sou super oleosa eu sei que isto para as pessoas não são extremamente oleosas como eu é perfeito e eu acho que sim mas para mim não dá porque ele transfere que é uma loucura eu tenho o primer nas pálpebras ou não tenha fixe eu com pó ou não fixe e uso eu Duraline ou não uso e de seguida também outro produto que toda a gente gosta que eu não consigo gostar lá está por eu ser muito oleosa são os primer potions da Urban Decay eu tenho este aqui no entanto eu já tive também o original e usei-o até ao fim porque pronto não usei em mim usei em outras pessoas que não têm tanta oleosidade e em pessoas que têm menos oleosidade eles funcionam perfeitamente no entanto em mim não dão eu só uso este este é o tom é o único que eu ainda tenho que é o Cine que é portanto é a mesma fórmula mas tem um bocadinho de toque de champanhe portanto deixa logo os olhos um bocadinho de champanhes este foi o último que eu comprei antes de descobrir o meu Narsimates Profile Shadow Base e uso de vez em quando noutras pessoas no entanto para mim não dá eles não são nem pouco mais ou menos fortes o suficiente para aguentar uma pálpebra extremamente oleosa obviamente com uma pálpebra mais contida e mais QB em termos de oleosidade eles funcionam mas para mim não dá de seguida vamos passar para lábios eu tenho muitos produtos de lábios eu sou muita esquisita com produtos de lábios e tenho muitos é sem dúvida a categoria que eu tenho mais coisas e portanto é óbvio que tendo mais coisas há mais probabilidades de encontrar coisas que não gosto há aqui algumas coisas que são super óbvias primeiro em termos de lápis de lábios eu quero mencionar estes daqui que são os Ultra Glossy que eu já mencionei numa vídeo de Kiko melhores e piores que também vou linkar aqui em cima quero falar destes Ultra Glossy tudo o que eu não gosto é um lip liner que seja pouco pigmentado e seja super glossy e que sangre rapidamente para fora dos lábios para mim não dá estes Ultra Glossy e os da Kiko que são os Retratas também são péssimos eu já deitei os meus todos fora porque eram tipo o pior lip liner que eu já uso na minha vida sem qualquer dúvida e portanto eu deitei-os fora mas são outros produtos que não resultou para mim quero falar destes da Sephora que são os Rouge Infusion ele diz 10 Hour Lip Ink portanto basicamente é para ficar 10 horas com o pronto com o tom nos lábios e para não sair de longa duração no entanto eu não gosto não sei se estes são os óleo ou não de qualquer das formas sejam ou não sejam eu não gosto porque sinto que o lábio fica sempre muito brilhante e o produto não fixa nunca totalmente na totalidade nos lábios pode até fixar e não ficar mate pode até ficar com aspecto oleoso e glossy mas estar fixo portanto depois de sair aquela camada adicional de óleo ou de gloss ou o que for ficar lá a cor durante as 10 horas que eles dizem que fica e não ficam as cores não ficam 10 horas e não são extremamente opacas as cores acho que para um produto ser de longa duração tinha que ser um bocadinho mais pigmentado e eles são assim meio meio termo são um bocado sheer é só tipo um tinte de cor e eu gosto muito da sensação deles nos lábios porque eles são tipo refrescantes parece quase menta nos lábios e eu disse gosto mas depois tem um problema péssimo para além de não durarem nada e não serem extremamente pigmentados é que tem um cheiro horrível tipo a sério o cheiro disto é insuportável e fica nos lábios e passa para dentro da boca e fica nos dentes e entranha-se na língua e na garganta e eu não consigo eu não consigo mesmo com o cheiro deles se eles eu acho mesmo que eles fossem fabulosos eu não conseguia porque é mesmo um daqueles cheiros e sabores a medicamentos ou álcool ou químicos sabem e eu não consigo parece que estou toda intoxicada até à goela não dá não dá e o produto em si também não vale a pena estar a sufocar nos químicos da LA Girl que são os LA Matte Flat Finish Pigment Glosses glosses são basicamente liquid lipsticks que secam matte e são super pigmentados basicamente eles são super pigmentados e aplicam muito bem o aplicador é muito fácil de usar mas depois parece cola nos lábios mas tipo sempre não só são cola quando estão a secar como depois de secos parece que há cola nos lábios e cada vez que eu junto os lábios eles secam colados parece que me estou a cozer os lábios não dá não dá e eu comprei primeiro só um achei que tinha tinha tido um mau comprei o segundo exatamente igual é mesmo parece super cola 3 para os lábios colorida a sério não dá não dá eu sei que houve muita gente a gostar deles mas eu não consigo mesmo trabalhar com eles pois estes dois são super parecidos estes são um deles é os Velvet Lip Creams da H&M e os outros são os batons líquidos da MAC que eu vou linkar aqui em cima fiz uma review só deste batom líquido da MAC portanto quem quiser ver um bocadinho mais em detalhe vai estar aqui estes dois fazem praticamente a mesma coisa nos meus lábios e eu sei que não na autónica eu fiz este vídeo a falar deste da MAC houve muita gente dizendo experimente outras cores experimente outras cores é só as mais escuras que fazem isso a sério eu experimentei quase todas as cores e as únicas que funcionavam mais ou menos e não focavam totalmente horrendas eram os vermelhos no entanto tanto os nudos como os escuros eram insuportáveis sequíssimos e esferlavam que era uma loucura e partiam-se todos nos lábios e mesmo os vermelhos passado uma ou duas horas também faziam o mesmo ainda eram os que se aguentavam um bocadinho melhor mas no geral eram todos eles não muito consistentes portanto ficavam todos meio manchados nos sítios ficavam mais pigmentados nos sítios ficavam mais sheer e depois claro esferlavam imenso para a cara partiam-se imenso nos lábios era uma camada até bastante espessa e portanto sentia-se nos lábios no geral odiai e a chute da H&M era quase a mesma coisa era uma fórmula um bocadinho mais fina mas é aquela fórmula que seca tão mato tão mato tão mato que parece que temos pó nos lábios e mesmo fazer isto era tipo pó com pó literalmente e não dava vida quero falar também deste da Kiko que eu também falei no meu vídeo de produtos melhores e piores da Kiko que são os Unlimited Double Touch este é uma das novas embalagens mas eu já experimentei este produto várias vezes antigamente até na embalagem anterior lá está é outro produto que eu sei que imensa gente gosta eu vi imensa gente no vídeo de melhores e piores da Kiko a dizer Rita eles são ótimos experimenta assim experimenta assado não dá para mim não dá a sério ainda bem que funciona para alguém para mim não funcionam não funciona sem o gloss não funciona com o gloss por fim este também é outro produto que eu tenho um vídeo só a falar dele que também houve um imenso alarido sobre estes produtos houve muita gente a dizer no vídeo em que eu fiz eu fiz tipo a experimentar ou review acho que foi review também vou linkar aqui em cima houve muita gente que me disse que concordava comigo e depois houve imensa gente também a dizer que adorava e portanto e que ficavam mates que é muito estranho estes são os da Maybelline são os Fivit Matte Liquid e foram o grande hit de 2015 não 16 eu estou muito perdida no tempo 2016 foram um dos produtos novos da Maybelline também tal como a base toda a gente adorava imensa publicidade por trás dele basicamente era suposto ser um batom líquido que seca mate e no entanto era um batom líquido sim super pigmentado mas nunca secou mate em mim e eu fui experimentar as outras cores e realmente nenhum deles seca em mim houve algumas pessoas a dizer que tiram um bocadinho o excesso com o papel e ele fica um bocadinho mais mate mas para mim um batom líquido mate tem que secar mate ponto eu não tenho que estar a pôr nem pó por cima nem estar a tirar o excesso com o papel ou é mate ou não é e este basicamente para mim é um gloss pigmentado e como gloss pigmentado é muito bom como um batom líquido mate não é portanto foi sem dúvida um dos produtos que mais nos ele deu durante o ano que se passou e pronto é este o vídeo espero que tenham gostado mais uma vez quero pedir imensas desculpas às pessoas que gostam destes produtos que eu tive para aqui a falar mal e a difamar é uma questão de preferências isto muda de pessoa para pessoa e tem um bocado também a ver com o que com o que eu estou à procura e com o que vocês estão à procura e com os tipos de pele diferentes e isto está sempre a mudar portanto não quer dizer que os produtos estejam maus simplesmente não resultaram para mim ou não era o que eu estava à procura ou não corresponder às minhas expectativas mas espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram por favor digam-me nos comentários que é para eu fazer mais um destes espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo